Música 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 Importante a nossa união Para fazer coisas boas para o bairro, para a região Para trazer a nossa festa de volta A nossa tão sonhada festa de Santo Emílio Arraial de Santo Emílio E finalmente a subprefeitura da Vila Prudente Autorizou e vamos ter aqui na praça O busto do padre Damião Nada mais do que justo essa homenagem Música Música